Fala galera do YouTube, seja muito bem-vinda ao canal Video Mania, estamos aqui de novo com bate-papo Tô aqui com a Suzana e vamos fazer mais um bate-papo aí pra pesca de praia, né? É isso aí, a gente resolveu fazer assim, galera, a gente escolheu algumas perguntas lá nos comentários que tinha, né? As principais, as que a gente achou mais relevantes Pra gente fazer um vídeo assim de bate-papo mesmo, tirando as dúvidas que algumas pessoas perguntaram lá Então com um vídeo assim com os principais dúvidas que os pescadores iniciantes podem ter A gente achou que seria um vídeo legal, né? Que ajudaria bastante Então vamos lá galera, vamos lá, vamos ver as perguntas aí que tem muitos pescadores iniciantes aí Que tão tudo doido aí pra aprender alguma coisa, pra pescar na praia legal, sem gastar dinheiro, né galera? Gastar dinheiro vai gastar, é lógico, mas comprar as coisas certas É muito triste quando você vai numa loja de pesca e compra um monte de coisa Depois você começa a entrar em fóruns de pesca aí e ver que você comprou tudo errado É muito, né? É verdade Muito chato, né? Então vamos lá, vamos tentar passar algumas dúvidas aqui que podem ajudar bastante aí Quando a galera começar a querer comprar os materiais de pesca, né? Então vamos lá É, de comprar os materiais e dúvidas até na pesca mesmo, né? Dúvidas gerais até, na verdade Eu vou ler a primeira aqui, que foi um comentário do Washington Silva Ele falou assim Parabéns pelo vídeo, amigo Sempre sigo suas dicas, cara Onde eu pesco sempre batem peixes grandes de 5 a 9 quilos Já saiu maior E a minha dúvida é se a linha Maruri de 0.20 ou 0.26 milímetros Resistiria a um peixe de grande porte, né? Que seria de 5 a 9 quilos ou maior E você recomendaria a linha multifilamento para longos arremessos? É, galera, isso aí são dúvidas muito frequentes aí de pescadores iniciantes, né? Então, ótimo É o seguinte, com certeza você vai conseguir tirar peixes grandes, sim Tudo vai depender da habilidade que você vai ter na hora de trabalhar o peixe, né? A gente trabalha muito aqui, ó A frição Essa linha Maruri, então, de 0.20 milímetros e 0.26, tu acha que daria para pegar esses peixes que ele... Com certeza dá É, tudo é, que nem eu falei Eu explico muito aí para a galera É, deixar a frição solta Não muito, mas também Se o peixe pegar e for um peixe maior O que que vai acontecer? Ele vai bater e vai dar a carreira Então, olha Tem que estar de um jeito que sai a linha sem estourar a linha Então, tem que deixar a frição um pouco solta Não muito também para não perder a fisgada Mas, deixar um pouquinho solta E depois que você pegou, trabalhar o peixe Vai trabalhando sem forçar muito a linha É, você vê que está dando muito folga para o peixe Vai apertando devagarzinho Vai puxando Se ele estiver levando muita linha, deixa levar Porque a gente já tem bastante linha no carretel É, coisa de 300 metros Para isso, para o peixe levar Porque pesca de praia não tem enrosco Já é uma vantagem que a gente tem sobre o peixe Ele vai levar Não vai ter nenhum enrosco Porque é só areia mesmo Pode levar bastante linha Uma hora ele vai cansar Porque ele vai estar rastrando a força da frição E também o chumbo, né? Todo o sistema ele vai estar levando Então, ele vai cansar rápido E com certeza você vai tirar É, a linha Marulho SS é uma ótima linha Eu uso muito essa linha É uma linha que é difícil de achar em lojas de pesca Porque, não sei, as lojas físicas aí de pesca Não estão trabalhando com essa linha Você acha mais na internet mesmo A linha Multifilamento Ela é bem usada em pesca de praia É uma linha que exige que você faça um arremesso Ela fica mais arisca Para arremesso É perigoso até você quebrar a sua vara Se caso você haja um arremesso É enroscar na ponta da vara Você entra em fóruns de pesca de praia Você vai ver que tem gente que já quebrou vara Porque usou linha de multifilamento Às vezes dá o pau para dar o arremesso Quem que nunca, fala para mim aí Quem que nunca Que foi arremessar, às vezes esquece Pelo menos quem pesca de molinete Aí uma vez na vida Que não esqueceu de abrir a... É Como é que chama aqui? A alavanquinha aqui A alavanquinha E aí deu aquele... Pelo menos uma vez na vida Vamos dizer aí Quem que nunca Então se... Caso você estiver usando Uma linha de multifilamento Esquecer uma... Uma alça fechada Ou fazer a volta na ponta da sua vara E enroscar É perigoso quebrar a sua vara Porque é uma linha extremamente forte E ela é muito... Ela não tem a... A elasticidade como a linha de monofilamento Então ela é muito Ela não tem memória nenhuma Você puxou ela Mas ao mesmo tempo O pessoal usa muito Porque dá para você usar Linhas bem finas Zero dez Que são... Ela é mais resistente também E não impede de você usar E tem gente que não usa nenhum arranque Porque não é necessário Porque já... Ah, com essa de multifilamento É que o multifilamento Ela já aguenta mais o... O arremesso Daí muita gente não usa arranque Não é necessário Mas com certeza Dá para usar sim Então o único ponto negativo Seria esse De tomar bastante cuidado Ter mais atenção Quando estiver usando essa linha Sim Por conta de que ela é muito forte E qualquer erro ali Só de quebrar E ela tem a vantagem De a sua vara Vai ficar mais sensível Ela vai... Qualquer batidinha do peixe Você vai sentir mais na ponta da vara Como eu disse Ela não vai ter a elasticidade De uma monofilamento Então é uma ótima linha também É tudo questão de se adaptar mesmo Com o material, né? Tem mais alguma dúvida aí Ou é só isso dele? Dele é, só isso Então vamos lá Vamos para a próxima, galera É... Gamers Phil Gamers Phil É, mano Eu pego peixes Tenho 12 anos Um abraço, Gamers Phil Um abraço aí, Gamers Phil É, ele tem 12 anos Só que tem um problema Quando ele vai pescar Que o chicote sempre estoura E ele quer saber o que ele faz Cara, você está fazendo alguma coisa errada Ou você está usando linha muito fina No chicote O chicote você tem que usar Uma linha 0,40 Ou a 0,50 Se você usar uma linha 0,30 Para baixo Não adianta Na hora que... Porque você tem que entender Na hora que você vai dar o arremesso É... Você vai exigir muito Do... Do conjunto inteiro Na hora que você vai dar o arremesso Vai... A sua vara vai estar levando chumbo Vai estar levando pernadas É... Então... Você tem que ter um conjunto... Né... Equilibrado Será que eu estou falando besteira? Ou será que ele está falando que é o chicote? Será que não pode ser o nó Que ele está dando ali no chicote Alguma coisa também? Pode ser também Na hora que você está confeccionando o seu chicote Você está dando algum nó Para prender a miçanga Pode ser também Que é... Na hora que você dá um nó Para prender as miçangas Você já perde a... É... Tira toda a resistência da linha Por isso que a gente utiliza muito É... O stopperzinho, né? De correr Ou o nó também de correr Para não ter nenhum nó Nesse 60... Um metro e meio de chicote Para não ter nenhum... Porque quando você dá um nó Numa linha Ela perde toda a resistência Quando ela forçar Ela estoura Não tem jeito Por isso que é bom não ter nenhum nó E outra coisa Você está usando arranque Arranque é importante, né? É que aqui ele também não fala Se é pesca de praia Ou se é pesca de pesqueiro, né? Tem que... É... Tem que ver se está estourando No chicote Ou no arranque Se você não estiver usando arranque Porque arranque é muito necessário No arremesso Esses 15 metros que vai Entre o chicote E sua linha principal É... Se for pesca de praia, né? É essencial Porque o arranque Ele vai ajudar No arremesso Que ele vai ter mais... Aquela linha mais grossa Vai permitir você Pôr mais força no arremesso E na hora de recolher o peixe também Então vamos lá Vamos para a próxima Agora é o... É o Stasiak Ele falou assim Boa noite Se eu quiser pescar com uma vara De um metro e pouco Não tem problema? Depende se ele vai pescar na praia Ou no pesqueiro Tem que especificar Como a gente está falando De pesca de praia Então eu vou te falar Para pesca de praia Você vai ter muitos problemas Porque você não vai conseguir Arremessos longos Com uma vara de um metro e meio Menos de dois metros Você vai conseguir arremessos Você vai jogar na espuma ali No primeiro canal Para cá Então tu vai perder Em distância Com certeza A não ser que você entre na água E vai até o peito Ou se você está em uma praia de tombo Também que não precisa De um arremesso muito longo Mas mesmo assim Você vai perder Em distância Porque pesca de praia A gente precisa de varas De no mínimo Na minha opinião De três metros e meio Três metros e meio Para cima Isso falando em pesca de fundo Agora se você estiver Com uma vara de meia água Que muita gente leva Dois conjuntos Lembra a primeira vez Que eu pesquei Na praia Que tu tinha uma vara menor Lá E eu disse assim Ah vou pegar essa vara aqui Lembra? Sim então Ela estava com uma vara pequena De um metro e oitenta Só que ela entrou na água Ela foi até o peito E ficou arremessando ali E acontece Tem peixes que comem na beira E os que comem no fundo Por isso que é bom Você levar dois conjuntos Um de meia água E um mais de fundo De meia água Geralmente o pessoal usa Varas de dois metros e meio A três metros E mais pro fundo Varas de três e cinquenta A quatro metros e meio Seria o ideal Agora uma pergunta Do Fábio Josino Ele perguntou Olá amigo Boa tarde Primeiramente Parabéns pelo canal Suas dicas são de extrema importância Para as pessoas Assim como eu o iniciante Pois bem A minha dúvida é a seguinte Após fazer o arremesso Eu tenho que deixar O molinete travado Ou destravado Quando digo destravado Quero dizer Com o carretel Sem estar apertado De forma Que se o peixe Morde a isca A linha vai correr solta É uma ótima dúvida É isso aí E com certeza Na hora que você vai fazer o arremesso Primeira coisa que você faz Na hora de fazer o arremesso É apertar isso aqui até O máximo Apertou para ele ficar bem preso Por que? Porque aí na hora que você vai abrir Vai puxar A linha aqui Para fazer o arremesso Você vai segurar a sua linha aqui Daí você vai dar toda a pancada Imagina se essa frição está solta Vai correr a linha aqui Ela vai Se ela estiver solta Na hora que você for dar A força Para imprimir a força no arremesso Vai Vai Rodar isso aqui Vai cortar até seu dedo Então Primeiramente Na hora que você for arremessar Preparou Tudo Abriu a alavanquinha Aperta bem isso aqui Aí tu vai Dá o arremesso Na hora que você der o arremesso Tu vem Coloca a sua vara na espera Fecha E Solta É Mas a pergunta dele foi essa Depois do arremesso É Essa frição Ela fica totalmente travada Para o peixe não conseguir levar Não Ou deixa solta Não estou falando Na hora que você voltou Colocou na espera Abre ela De um jeito que Não fique nem tão fácil Que o peixe não fique tão fácil Para levar E nem tão Não tão presa Para não estourar a sua linha Caso engate aí Um peixe Maior Uma raia Uma corvina aí De 5, 7 quilos Ela vai dar uma Arrancada forte Na hora que ela perceber Que está fisgada Ela vai dar uma arrancada E se você tiver com a frição presa Vai estourar a linha na hora Vai estourar a sua linha Então é bom Colocar na espera Sentir Dá uma rodadinha com a mão Puxa a linha Para ela ficar Mais ou menos assim Presa e solta E se deixar totalmente solta também A hora que o peixe fisgar Ele vai ou É Pode perder a fisgada também Pode perder a fisgada O peixe leva e bora Ou então Dá espaço Não puxando a linha Dá espaço Para o peixe ficar se mexendo E até mesmo sair da Dozão Sim, pode levar toda a sua linha Se está longe da sua vara Pode levar toda a sua linha Se é deixar muito solta Então é importante Deixar Pegar o equilíbrio Entre Nem muito apertado E nem muito solto Tá bom Então é isso Próxima pergunta Um abraço Um abraço aí Fabio É Fabio Josino Um abraço Fabio Vamos lá Para a próxima Agora o outro Fabio Mais um Fabio na área Fabio Ou a Oi Não sei como que fala Oi Olá pessoal Parabéns pelo canal Obrigado pelas dicas Eu ensino a pescaria Agora em dezembro Vou para Santos Perto do canal 4 Alguém já pescou por ali Gostaria de algumas dicas E pontos de pesca Cara, Santos Toda praia de Santos Ela é bem Sai peixe Sai bastante peixe ali O único problema É movimentação É, bastante bonita Ainda mais em dezembro Que é bem época De final de ano Que o povo vai para a praia Tá de férias De folga Então o que eu falo A praia Toda praia vai sair peixe Tendo onda Canal Os peixes vão lá Sai peixe em tudo Tudo é um ponto de praia De pesca Mas a gente tem que Identificar lugares Que não tem banhista Ou poucos banhistas Se não for possível Porque banhista pode É, né Criança mesmo Às vezes está na perto Criança É perigoso Você vai dar Né Faz um arremesso De repente tem uma criança Aperta É perigoso A gente tem que evitar É Às vezes é proibido também Né Por isso que tem As carteirinhas de pesca É importante a gente Fazer a carteirinha de pesca Né É E porque Se caso vier Alguma fiscalização Tal Você pode perder Até seus equipamentos Então é bom Sempre todo ano Fazer sua carteirinha Procurar lugares Desertos Eu gosto muito De pescar em Guaratuba Né É Porque são praias É praticamente isoladas É Guaratuba fica em Bertioga Isso Pra quem não conhece É São praias ali Que fica dentro Do condomínio Fechado Então são praias Praticamente desertas E tem a parte Lá nessa praia Que nós pescamos Tem a parte Que separa E fala Que tipo Tem as anilhas Ali Aí fala Ó Aqui área Para pescadores Aí tipo Ali é pra pescadores Se um banhista ir lá Ele que tem que sair Tipo Ali é já próprio Pra pescar E tem a parte De banhista Onde os pescadores Também não podem ficar E aí tu pode pescar Ali tranquilo Que ninguém vai te incomodar Nem vai falar nada É É uma ótima praia Santos também Só que você precisa De um equipamento bom Porque Santos As praias Praia Grande Guarujá Também são praias Que são rasas Então Você vai ter que ter Um equipamento melhor Varas aí Grande De 3 metros E 90 3 a 4 metros e meio Pra você conseguir Arremessos Bem longos Pra você conseguir Pelo menos Atingir um segundo canal Guaratuba É praticamente impossível Tu acertar o terceiro Só com drone Ou com uma bazuca Ou com helicóptero Com helicóptero Daí se joga lá No terceiro canal Porque é muito longe Tu pode entrar água No peito Você não vai conseguir Acertar o terceiro canal De Guaratuba É muito longe Então é bom Ter atalto Com equipamento bom E que nem eu falei Toda praia Toda costa aí Paulista aí Das praias Sai em peixe Só tem que encontrar Lugares Menos movimentado Tá bom Agora uma pergunta Do Alexandre Alexandre Ramos Um abraço Alexandre Um abraço Alexandre Vamos lá Ele perguntou Se arremessar e passar Do canal O que devo fazer Pra colocar a chumbada No canal E como posso sentir isso Obrigada Cara Essa pergunta aí é boa É uma pergunta De um milhão de dólares Ó Se fosse eu Pra responder Eu ia dizer assim Como que eu faria Eu ia jogar Pra soar Ver onde tá quebrando a onda Que é onde é o canal Eu ia só puxando assim Acho que tá certo E assim Meio que num olhômetro É Mas tem Tem uma técnica aí Seguinte Você arremessou Todo mundo sabe Que canal Pra achar um canal Como que você acha um canal Tu vê onde a onda Tá quebrando Na hora que faz o espumeiro É onde Que pegou o banco de areia E ela quebrou Então A onda pegou Quebrou Na hora que faz aquela espuma Ela quebrou O canal tá atrás dela Então tu arremessa Atrás Desse espumeiro E Outro segredo Pra você ter certeza Que sua isca caiu no canal Vai recolhendo devagarzinho Recolhe devagarzinho Na hora que dá uma Travadinha É porque seu chumbo Caiu na água Então Você já pode ter certeza Que tá no No lugar certo Tá bom Então essa é a dica aí Essa dica é muito boa Ó Alexandre Eu te quero te agradecer Porque nem eu sabia E agora é da próxima vez Pô você fez eu Valeu Eu dar meu trunfo Que eu tinha sobre ela Pegar mais peixe Vamos lá Próxima dica É José Xavier Ele falou Valeu Eu tenho dúvidas Se utiliza Se utilizo linhas mono Ou multifilamentos Na pesca de praia Qual a capacidade E medidas de linha Por exemplo Em milímetros Qual o peso A linha suporta E quais medidas Também no arranque cônico Só pesquei duas vezes Na praia da Barra De São Miguel Em Alagoas Comecei comprando errado Essas dicas Que peço É importante Pois perdi muitos chicotes Por não saber Que teria que colocar O arranque cônico E também Não estava fazendo bônus É Eu falei A linha de multifilamento É aquela história Que eu falei É opcional As duas Dá para utilizar Bem na pesca de praia Se você utilizar De multifilamento Pode usar Um multifilamento De 0,10 Ou até 0,15 Para cima Não vai precisar De arranque Que já são linhas Fortes Que não necessita De arranque Você pega Linhas Para pesca de praia Para você conseguir Arremessos longos Eu utilizo linhas Se for de monofilamento De 0,14 Até 0,25 26 no máximo São várias Linhas Que eu acho Uma bitola Boa para pescar Na praia Se você colocar Linha mais grossa Que isso Você vai perder Em distância Entendeu Vai ter muito atrito Com a saída Da linha Aqui no Vai ter muito atrito Aqui na hora De sair A linha Nos passadores Da vara Também E o vento Vai ser tudo Mais arrastado Então Por isso Que é bom Utilizar linhas Bem finas 0,14 A 0,26 No máximo De mono Se for Multifilamento Dá para pôr 0,10 Tranquilo Agora de arranque Os arranques Cônicos São caros Você vai utilizar Você vai ver Na praia Você vai cair Para trás São linhas Caras Tem linhas Também De praia Que já vem Com arranque Embutido Na linha Que é Os 15 metros Ali Na linha É mesmo É Tem linhas Só que são Linhas Extremamente Caras Entendeu Há um tempo Atrás Eu ia comprar Também Desistir Porque Ver que São linhas Extremamente Caras O arranque Cônico Também Não é Barato Eu utilizo Em casa Faço Em casa Já tem Vídeo No canal Quem quiser Ver Vou deixar O link Para vocês De como Fazer Arranque Progressivo Que seria O que Eu uso Linha 0,14 Daí Eu coloco Dois metros De Por exemplo De linha Um metro e meio Dois metros De Vai 0,30 Que seria No máximo 15 milímetros 0,15 milímetros De diferença Então Põe Dois metros De 0,30 Depois Mais dois metros De um Vai 0,40 Para emendar E depois O resto Para completar Os 15 metros De 0,50 Então Fica um arranque De 15 metros Progressivo Daí Eu vou Emendando E emendando Até chegar Na minha linha Principal A gente Não coloca Direto Para não Ficar Um nó Feio E perder Resistência Então Por isso Que a gente Vai diminuindo Para ficar Os nós Assim Mais legal E não perder Na hora De se dar O arremesso E estourar Uma linha Por exemplo Tá bom Então Então aí Tu dá Uma olhadinha No nosso canal De como fazer Um arranque A gente vai Deixar o link E se tu quiser Investir Nessa linha Que o Ricardo Falou Também Que já vem Com o arranque Já pronto Que daí Não fica O nó Tem como Fazer também Colado Para evitar O nó Também Tem no canal Eu fiz os dois Jeitos Colado O arranque colado E o arranque Com o nó Também E a opção De comprar Quem está Com o dinheirinho E quer investir Já compra O arranque Pronto Também É uma ótima opção Também Só que Para quem está Começando Tem que comprar Molinete Comprar Vara Comprar Linha Um monte De quais Espera Quando você vai Ver o orçamento Colheu Então é bom E é gostoso De fazer em casa Também Eu sempre faço Minhas coisas Em casa Põe no canal Que eu acho Que é gostoso Eu não gosto Eu comprava Pronto Ela tem paciência Mas eu gosto De fazer em casa Eu faço Minhas pernadinhas Espera Tudo que eu tenho É praticamente Artesanal Fiz tudo em casa Pus tudo no canal Para vocês E eu gosto Além de Economizar Ainda É uma terapia Para mim Então Fica uma opção Mais alguma coisa Agora Raimundo Porto Queria saber Por que Quando vou arremessar A chumbada Vai bem alto Mas cai bem perto E o que estou fazendo De errado Raimundo Porto Um abraço E cuidado Para não cair na tua cabeça Sua chumbada Raimundo Raimundo Que perigo Que perigo Pescar perto de ti Então Raimundo O que você está fazendo De errado É bem claro Na hora que você vai Dar o arremesso Você pegou A vara Na hora que você vai Dar o arremesso Você está soltando Antes Na hora que você vai Dar o pau Para frente Você está soltando Antes de passar Pela sua cabeça Tenta soltar A linha O seu dedo Aqui Você está segurando Aqui Na hora que passar Da sua cabeça Daí tu solta Entendeu Então você está fazendo Você não está Pegando o time Correto Na hora de soltar A linha Entendeu Na hora que você soltar Você está soltando Antes Daí o chumbo Está indo para cima Você está Colocando a força Todinha Do arremesso Para cima E não é o que a gente quer A gente quer Que o chumbo Vai para frente Para ele pegar a distância Então você está Soltando antes O chumbo está Indo muito para cima E é o que está acontecendo Então você está Errando no Time Na hora de soltar O dedo aqui Mais alguma coisa Então galera É isso daí A gente fez esse vídeo Para iniciantes Que estão Querendo começar Não tem ideia Do que a pesca de praia É uma pesca muito gostosa De fazer Porque às vezes Não está dando peixe Está lá Você está se banhando Está curtindo a praia A paisagem O vento Tomando uma cervejinha Debaixo da sua tenda Do seu guarda-sol Então a pesca de praia Eu recomendo Para todo mundo aí Que é uma ótima Uma ótima terapia É muito gostoso mesmo Eu amo pescar Eu adoro pesca de praia Eu faço outros tipos De pesca Pesqueira De rios também Mas pesca de praia Para mim É o melhor É muito gostoso Faz muito bem Então eu indico Para todo mundo Que está iniciando Nessa pesca de praia A gente tentou selecionar Assim dos comentários As que a gente achou Mais relevante Que ia ajudar Mais todo mundo E se vocês acharam Legal esse tipo de vídeo Façam assim galera Deixem lá No inbox Lá na mensagem inbox Na nossa fanpage Que eu vou deixar O link aqui embaixo Para vocês Que aí a gente vai pegar Todas essas perguntas Que vocês deixarem Lá pra gente E vai fazer um vídeo Você deixa o nome E deixa a cidade Onde você está falando A cidade Que aí a gente fala o nome Fala quem é a pessoa E responde Faz um vídeo respondendo Porque aí vai ficar melhor ainda Porque a gente vai saber Exatamente as dúvidas Que vocês têm Alguma experiência Que vocês passaram E a gente tenta passar Numa linguagem Assim mais Que todo mundo entenda Num negócio Muito técnico Assim Acaba afastando O pescador Acha que nunca vai aprender Aquilo ali Então a gente tenta Passar numa linguagem Que fica Do jeito que eu gostaria De ter aprendido E não tive a oportunidade Entendeu Por isso que a gente Está fazendo esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um joinha No vídeo Que ajuda muito o canal Se inscreva no canal Também Com certeza Tem o Instagram Se vocês não estão seguindo Siga a gente no Instagram Que a gente posta fotos Todos os dias Dicas também Vou deixar o link Aqui embaixo Para vocês E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Ficamos por aqui E até mais galera Valeu Tchau Tchau